Você está ouvindo Em Sintonia com a Saúde, um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Rádio Agir, Associação dos Jovens de Iraxá, de mãos dadas para agir, uma emissora criada com o apoio de Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde, LAPRAX, Universidade Estadual do Ceará, US, Pró-Ritoria de Extensão da US, PROER, acesse www.agir.com.br e participe! A Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet! A saúde da população mexicana necessita de visibilidade, ainda mais com a pandemia do Covid-19, tudo deixa em uma alta vulnerabilidade. Assim, é preciso cuidar com a visibilidade física para a equidade, para que os cidadãos não são os cidadãos e os cidadãos, que são os cidadãos e os cidadãos. Nomeando-se, a física valeu no terceiro ano do curso técnico de enfermagem da Escola de Instituto Integral Américo de Educação, aqui em Baco-Ceará. Com bom atendimento, a saúde deve ser ajustada e todo o preconceito deve ser igualizado e eliminado. Nas políticas de equidade do sul, o profissional deve estar bem empassado, fornecendo um melhor empassado, promovendo a saúde pela interculturalidade. Meu nome é Aline Aline, eu sou do terceiro ano da Escola Beira Figueiredo de Baco, faculdade de administração. E é muito bom estar participando do programa que eu tenho dito a rádio com vocês. Pensando nessa situação da saúde do povo cigano, o professor Augusto, com tanta preocupação e desejo, convidou a professora Liana para fazer uma bela da explanação. Eita, que este programa está cheio de muita cultura, saúde e educação. Meu nome é Érica, sou aluna do curso de Direito da URCA. E é um prazer participar aqui do programa com vocês. Covid, o arretado. Meu senhor e minha senhora, venho aqui lhes contar um caso, acontecido no ano de 2020. O tal do vírus Covid-19 chegou sem avisar, fazendo alarde, mudando a nossa vida. Distanciar-se de quem a gente ama fez-se necessário, para não nos contaminarmos e contaminá-los. Lavar as mãos tornou-se hábito frequente. E trouxe tudo aquilo que nos eram funcitos. Dependenciada foi a importância da tão desvalorizada ciência. Nossa, uma maligna imagem, título e linha de frente ganhou, mas continua negligenciada e explorada. No Brasil, logo chegou. Entretanto, com uma simples gripezinha foi tratada. Sem saber que tamanha destruição traria. Até hoje, infelizmente, mais de 100 mil vitimou. Famílias destruídas, despediços e não podem. Meu amigo, não se aveste não, pois ainda a tal não passou. Isolamento salva vidas, agora preste atenção nos sintomas. Febre, tosse seca, cansado e seus sintomas principais. Fique em casa para o seu bem e para o mesmo. Para todos os meus amigos estudantes, e você do fundamental, médio ou até mesmo da graduação, vamos disseminar a ideia. Para que o mundo possa ser entendido. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui lendo esse poema para vocês. Sim, eu sou a Larissa. Eu sou estudante do segundo período de enfermagem da Uni Juazeiro, na região do Cariri. Cidade do Corona, eita, ansiedade desmantelada. Não é de coisa boa, não. Eu não quero ficar vivo, para onde o sol não bata. Uma doença que não vem matando não só idosos, mas também a molecada. E esse povo, que vem desrespeitando o isolamento, indo para vários eventos, se transmitindo a doença, para quem pode nem botar os olhos, que já está com seu pé na beira da cobra. Está muito difícil de dar saúde mental nessa pandemia. Crianças que ficaram óbvias de pensar, fazem coisas sem pensar. Queria que tudo isso acabasse. E essa ansiedade de depressão em que eu teria perdido alguém, não me matasse. Prometi muita coisa, mas o Covid não deixou. Não deixou, porque levou o valor. E me mostrou que devemos dar mais valor. Valor, porque... Valor, e quando seu coração ainda bate, porque depois só nos reta a saudade. Por favor, coronavírus, vá embora logo. Para onde? Lá para onde? E não volte nunca mais. Porque você não entende o mal, algo que nos faz. Me chamo Pablo Henrique, sou da Patrícia Pimente, Carreira Albuquerque, Massapê, Ceará. Bom, o meu poema, eu sempre fui gostei de escrever poema, mas esse poema aqui foi especificamente para o meu avô, que já faleceu dia 16 de agosto, em junho, por conta do coronavírus. E esse poema eu dedico a ele. E foi ele que deu a minha maior inspiração. Esse é meu último dia de vida, porque tô me importando, estava em curto já faz dias. O mundo tá vazio, ninguém quis me ajudar. Minha mente tá cansada, não consigo mais pensar. Vem se ninguém consegue te enxergar. Tu grita por socorro, ninguém quer te escutar. Cheguei no meu limite, falta o ar pra respirar. Dessa vez a dona morte veio me buscar. Ô dona morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar. E pra você eu vou cantar e te fazer chorar. Finalmente essa dor vai acabar. Ô dona morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar. E pra você eu vou cantar e te fazer chorar. Finalmente essa dor vai acabar. Hora de você eu vou cantar e te fazer chorar. Hora de você eu vou cantar, quando eu presto, ninguém queria conversar. Só quero que o mundo não preste mais pra. Se eu fiz o respeito, isso vai passar. Ô dona morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar. E pra você eu vou cantar e te fazer chorar. Finalmente essa dor vai acabar. Não te tem tanta sorte de me livrar desse lugar. Pra mim mais o que eu me livrar. Tu grita por mim não buscar. Meu nome é Bruno Nossalves. Eu sou enfermo de informação. Fui no terceiro semestre aqui da faculdade de Itabicó. Essa música é uma música de composição Masaque, o Campo Novo. Ela é justamente sobre o tema que a gente está vendo no programa de hoje. Uma música que fala sobre a depressão. Uma pessoa que já se encontra no campo avançado da depressão. A ponto de cometer um suicídio. E minutos antes dela cometer esse suicídio, ela tem um diálogo. Uma morte que é justamente a letra dessa música. Essa música é do Nazar, que é um cantor vindo da Prefeitura de São Paulo. E um cantor novo no ramo da música, só mais ou menos um ano atrás. E é um ritmo diferente. É um ritmo diferenciado. Uma letra diferenciada dos ritmos que a gente conhece. Eu gosto de, já faz um tempo que eu tenho uma música, eu gosto de ritmos diferenciados. E quando foi imposto pra mim o tema da depressão, rapidamente eu escolhi esse cantor pela letra dele. Porque ele não enfatiza só a depressão, mas vários temas que a gente vê no dia a dia, ele enfatiza isso e coloca nas letras de músicas dele. Quero mandar um alô, um abraço para toda a Faculdade Unida de Itapipoca, o gestor de professores de lá. E um abraço pro pessoal aqui da Serra, que é a minha região, mora na região serrana de Itapipoca. Uma boa tarde a todos e obrigado pela minha participação. ...cedendo à hipertensão arterial. Vou falar de um assunto sério, hipertensão arterial. E problema de saúde, de proporção mundial. Não se trata da morte, pode ser mesmo fatal. Hipertensão arterial, que é o aumento da pressão, das artérias que irritam, do sangue e do coração. Quando a pressão aumenta, provoca problemas. O entupimento das artérias já provoca de montão, do fato, de outros problemas do coração. Complica todos os órgãos pela má circulação. Infelizmente, na verdade, poucos sabem da verão. Por isso, tantos estão morridos e outros têm estado fatal. Enquanto outros ainda terão perfeição arterial. Alimentos enlatados, com comida gordurosa, por mais que seja bonita e ainda que seja gostosa, se comer moderadamente, é de uma vida amorosa. O álcool e o cigarro, em acima, se confestem, enfraquecem o organismo, se espalhando o tempo e 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 o tempo. É claro que os fatores que pedem atenção ao que servem em sua família, acabam de ficar atenção, pois é claro bem comum a calcura de extensão. Como vemos esse mal que aflige muita gente, sem mesmo a maioria, sem mesmo paciente, a prevenção de muitos males depende mesmo da gente. Por isso, fiquem atentos aos sintomas da interrupção. O de bem e a sua saúde, com os toques que é o cristão. E lembre-se de uma coisa, saúde e educação. Quem está lendo essa poesia? Como é seu nome? Viviane. Viviane de Oliveira. Qual é a sua instituição, Viviane? Onde Juazeiro. Centro Universitário, onde Juazeiro, lá no sul do estado? Muito bem. E de quem é essa poesia? Essa poesia é do mestre da Machuichão. Ele é poetista, né? Ele escreve poesias, justamente sobre o sertão carim e sobre as doenças. Oi, gente. Eu sou a Natália, acadêmica de enfermagem da Uni Juazeiro. E gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Além de descontraída, é um momento muito importante. O meu desenho, embora eu não tenha doutos artísticos nenhum, ele quis retratar dois momentos. O primeiro momento é um paciente sendo diagnosticado com a diabetes, porém é um foco muito grande no tratamento. E o paciente é deixado de lado, né? E a gente pode perceber isso a partir de quê? A ausência de cores no indivíduo, a ausência de traços de olhos, rosto, boca, corpo, nariz. Não há, a gente não consegue ver. E eu quis mostrar a partir disso um tratamento altamente curativista, que infelizmente ainda hoje existe. E a gente sabe disso. Porém, esse mesmo paciente que está sendo tratado meramente como uma doença, ele é, e aí a gente parte para o segundo momento, ele tem uma família. Ele tem relacionamentos para cuidar, momentos de lazer, pontos financeiros, saúde para cuidar. E a gente sabe que a saúde, ela é um conceito muito amplo. E ele precisa cuidar da sua saúde física, saúde mental, é muita coisa, né? Então é importante ter esse cuidado holístico. E quando a gente traz para uma situação atual que a gente está vivendo, é um momento de extrema tensão, é um momento de estresse, tensão, turbilhão de emoções para todo mundo. E associado, né, um paciente, por exemplo, com diabetes descompensada, doenças crônicas também, há uma predisposição maior, por exemplo, para complicações diante da Covid. Além disso, puxando aí, trazendo mais um gancho para a saúde mental, esse paciente diabético, diante de uma situação de pandemia, é altamente estressante para todos. E não vai ser diferente com paciente diabético. Então o que acontece? O estresse, por exemplo, ele pode elevar a glicemia desse paciente, mesmo que ele não tenha ingerido nenhum alimento. E isso vai fazer com que haja uma descompensação dessa glicemia. E a longo prazo vai gerar prejuízos. Esse paciente pode ter aí uma redução da qualidade do seu sistema imunológico, né? Da atividade do sistema imune. Vai ser mais fácil, há uma maior facilidade de adquirir alguns tipos de infecções, e entre outros problemas. Então está tudo interligado, saúde mental com a saúde física e tudo isso. Então assim, o meu desenho, ele quis retratar uma crítica ao tratamento meramente curativista e trazer aqui a importância, né? De um cuidado integral para esse paciente. Porque além de uma doença que ele está passando no momento, ele é um indivíduo, né? Um indivíduo com todas as suas alterações, preocupações e tudo mais que ele precisa cuidar. Eu espero que tenha dado para compreender o meu desenho e agradeço mais uma vez a oportunidade. Essa é a minha poesia sobre o tema de hoje, que são direitos humanos e saúde. Os direitos humanos são direitos básicos que todos os seres humanos devem ser assegurados. Não importa a classe social e nem religião, cultura, gênero, muito menos profissão. São os direitos universais que evitam discriminação, sem motivos banais para que em toda condição sermos iguais. Mesmo com tudo isso, 750 milhões de adultos não tiveram acesso à educação básica e outros não obtêm casa. E 820 milhões de pessoas passam fome e os direitos aonde se escondem. Um milhão de pessoas não recebem tratamento adequado. Para sua saúde, não há um devido cuidado. É com tamanha tristeza que apresentam esses dados. para mostrar que todos os nossos direitos devem ser reivindicados. Meus irmãos, meu nome é Caio César, estudo na Francisca Nelita Carneiro Albuquerque, Estúdio Marçapé e essa foi a minha poesia sobre o tema de... o Mundo Mundo Entrevistar, e eu dou um pés de recortes, tá você o que é 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 o que é. E aí, Boa tarde a todos. Eu sou a Viviana, eu sou a Viviana do Centro Universitário do Interunita. Eu trouxe esse desenho para conscientizar sobre a importância da higienização das mãos. Agora, em termos de pandemia, tem muito falado sobre a higienização das mãos, mas isso é importante em todos os momentos. E é essencial que a gente faça a higienização corretamente, pois vai prevenir contra infecções, que seja um vetor para que micro-organismos, vírus, eles contaminem alimentos. Ou até a gente colocar a mão na boca, e contrair doenças. E é uma prática que é bem barata, não precisa ser pó, nem gel, pode ser com água e sabão. Os métodos que você tiver em casa. Bom dia, meu nome é Rayane, eu faço Segunda Enfermagem na Escola Governador Valdemar Alcântara. E hoje a minha pergunta vai ser sobre câncer de mama. Então, eu resolvi fazer esse poema como se eu estivesse no lugar da mulher, no ponto no lugar dela. Então, o nome se chama Depoimento. Um dia, eu acordei com um inchaço sobre o meu peito. Tal inchaço duro que incomodava. Igual bêbado em festa civilizada. Com temor de doença, a biópsia fui fazer. As palavras do médico soaram como um furacão em meu corpo. Foram tão fortes que sugaram minha alma e minhas palavras com o suco. Então ele falou, Você está com câncer. Câncer? Câncer, Senhor? A morte invade meus olhos e me cega, em frente do ansiedade de angústia. E meus olhos descem lágrimas de um quente que queimam minha pele quálida. Ô, Senhor, mas o que eu devo fazer? Eu vou morrer? Ou mais? E meus filhos? Eles esperam por uma mãe saudável para cuidá-los. Mas calma, calma, Senhora. Apenas 70% dos tumores são fatais. Mas e o que acontecerá? Um de seus seios iremos retirar. A minha vaidade se destroça em pedaços. Será que deixarei de ser menos mulher? Prefiro ser condenada mil vezes à morte do que tirar um dos meus seios. Porque, ó, Senhor, me poube. Onde eu chegar, eu não tenho que criticar e dizer. Olha lá, a mulher que só tem um seio. As pessoas que vêm disso já teriam até vergonha de estar preconceito. Gente, isso é sério. São quase 100 mil casos de canta de mama. E cerca de 20 mil mortes no Brasil. Pois é. Esse é o nosso perfil. A químio derrubou os poucos, os fios cabelos. Que coberta a minha vaidade. Mas, sabe, eu estou cada vez melhor. Eu me reconstruí. Eu saí de algo que poderia ser meu fim. Me tratei e me cuidei. Agora o meu corpo é livre. Sou uma mulher em completa liberdade. Obrigada a todos. Esse foi o meu poema. E disseram para falar a minha inspiração. Então, a minha inspiração foi me colocar no lugar da pessoa que sente tudo isso. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Tratar um canto de mama e principalmente ser a vítima disso. Porque o artista, quando ele faz a poesia, ou ele tem que se entregar por si só, ou ele tem que sentir aquilo. E quando eu fui fazer sobre isso, eu fui assistir várias mulheres. Então, eu resolvi me colocar na posição daquela mulher. O que ela vai sentir, como é que ela vai reagir naquilo tudo, entendeu? Porque não é fácil. Olá, gente. Eu sou o Diego. Eu tenho 16 anos. Eu estudo na Escola Dom Valfrido. Atualmente, faço a primeira enfermagem. Essa paródia foi inspirada na música Trem Bala, de Ana Vilela. E é isso aí. Eu queria mandar um abraço para a professora Dani. Queria mandar um abraço para a diretora Angela. E para todos os meus colegas de classe e para a Escola Dom Valfrido. Vamos lá. Não é sobre ter o universo e o mundo todo para si. É sobre saber que essa doença não pode existir. É sobre preservar, prevenir, ter cuidado e muita atenção. É sobre cuidar do nosso Brasil e da população. Cuidado com o câncer de mama. O negócio não é brincadeira. Vamos se preocupar. Por isso você que é mulher. Por favor, me escute. Se cuide o quanto puder. Não é sobre parar e fingir que aqui nada aconteceu. É se conscientizar e sentir que a paródia te fortaleceu. É sobre ser atento e também ter amor por outros corações. E assim sua mente limpinha em todas as situações. Quem lembra da textiana das primeiras mulheres que o câncer de mama levou. Por isso prefira viver. Se preserve, se cuide antes da doença aparecer. Não é sobre tudo que o posto do bairro é capaz de ajudar. Por isso você, cidadão, comece logo a colaborar. Agora é sobre agir. Pra isso não acontecer mais. Porque quanto menos se espera o câncer se alastra demais. Aproveita a chance agora. Porque logo a doença te pega e você morre aqui. É que o câncer é terrível, parceiro. E a gente faz a nossa parte pra depois partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais. Enquanto estão aqui. Que a vida é trimbala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. Isso aí, gente. Oi, meu nome é Beatriz Fonteles. Eu sou do primeiro ano em enfermagem da escola Dom Valfredo Teixeira Vieira de Sobral. Bom, explicando mais um pouco sobre o meu desenho. Inicialmente nós vemos uma mulher se preparando pra dormir e passando óleo sobre o corpo. Então, os olhos são ótimos auxiliadores na ajuda do sono, né? Pra melhorar o sono e estão sendo cada vez mais usados pra combater a insônia, o estresse e principalmente a ansiedade. Tendo em vista a situação que a gente tá hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais estressadas. E o uso desses olhos tem sido um aliado muito importante pra ajuda desses fatores. Claro, tendo em consideração que se você já tem uma ansiedade mais crônica, que precisa de um medicamento, de um médico, você deve se tratar. Porque esses meios são meios mais de estresse e ansiedade do dia a dia. Você chega cansado, você chega estressado, você passa naquele momento e, nossa, ajuda muito. E é basicamente isso, então, por isso que eu quis trazer isso pro desenho. Tem uma frase, ela diz que vai ajudar ela a dormir e os olhos realmente te ajudam. Então é basicamente isso. Muito obrigada pela oportunidade e tchau. Oi, boa tarde. Eu me chamo Stephanie, eu sou da EP Francisca Nelita Carneiro Albuquerque, no nosso AP. Eu curso terceiro ano técnico em eletromecânico. Eu sou minha Wanderly e eu também estudo na EP Francisca Nelita e também sou do terceiro ano técnico em eletromecânico. Óleos são empregados em cosméticos e remédios, mas não estão livres de efeitos colaterais. Se mal usados, causarão efeitos banais. Os olhos são líquidos altamente concentrados, são extraídos de plantas e bastante usados. Na internet ganharão fama por suas variadas ações e não é porque são naturais que não devemos tomar as devidas precauções. Você já ouviu sobre as possibilidades terapêuticas dos olhos e suas eficácias habilidades, que desde muito tempo, desde a ancestralidade, em tratamentos médicos, cerimônias religiosas e em cosméticos, tinham bastante utilidade. De olhos existem uma diversidade e seus efeitos para a saúde dependem de suas propriedades. Tem os olhos energizantes, que inspiram motivação. Tem os olhos calmantes, usados na meditação. Tem os revigorantes, que encorajam sua emoção. O vídeo termina aqui, mas os olhos continuarão a serem falados. Se for usar tratamento de óleo, tenha bastante cuidado. Esse foi o nosso Arte Criação. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.